E aí, tudo bem? Quer dizer, tudo bem naquelas, né? Afinal, você ainda não escolheu qual das áreas da comunicação seguir. Ou, para piorar, talvez você não tenha nem certeza de que é a comunicação mesmo que você quer para a sua vida. Mas não se desespera, meu amigo e minha amiga, porque para tirar todas as suas dúvidas, a Casper Libero resolveu fazer este programa especial. Eu vou trocar uma ideia com pessoas que já estiveram nessa mesma situação que você, escolheram jornalismo e hoje seguem essa carreira. Vamos lá? Agora a gente vai apresentar os convidados, certo? A gente está aqui com a Ana Paula Rodrigues, ela é apresentadora da Rádio Trânsito e do Café com Jornal, do Grupo Bandeirantes, e se formou em 2007. Diogo Sponchiato, redator-chefe da revista Saúde, da editora Abril, também se formou em 2007. Gabriela Brunheiro, editora da ESPN, se formou em 2014. E Pedro Zambarda, editor do Drops de Jogos e repórter do Diário do Centro do Mundo e se formou em 2010. Bom, eu não vou pedir para vocês se apresentarem ainda, porque a primeira pergunta é justamente sobre isso. E a primeira pergunta é do Ivan. O Ivan pergunta, em que áreas do jornalismo eu posso trabalhar? E daí já é a deixa para vocês se apresentarem, certo? Começando pela Ana Paula. Nossa, eu acho que ele pode trabalhar em muitas áreas, né? Eu, especificamente, trabalho em redação, trabalho em rádio e TV, então eu apresento, mas eu também escrevo, edito, apuro, fecho reportagem, também vou para a rua, então dentro da redação eu tenho várias funções. E dentro de uma redação ele pode também, especificamente, não fazer tudo isso, mas fazer cada uma dessas funções também, que as redações têm isso separado. Acho que, assim, é muito amplo, né? O jornalista é o cara que procura, ele caça histórias, ele procura contar essas histórias que são relevantes, que são bem embasadas e que podem mudar ou não a vida do leitor, do internauta, do espectador. Acho que, primeiro e último lugar, tem um pouco isso, e acho que isso vale para todas as áreas. E acho que, além das várias funções, eu trabalho em revista, e também a gente faz site, faz livro, acho que hoje a profissão está num momento muito mutante, que todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Acho que dá para você trabalhar não só com formatos diferentes, mas também com áreas diferentes. Hoje eu trabalho, por exemplo, com a área de saúde. Tem gente que faz ciência, economia, games, esporte, e assim vai, né? As áreas, agora, está tudo muito convergente. Então você vai fazer um texto para a TV, você vai fazer para colocar no site, ou você vai fazer para colocar no jornal, na revista e tal. E tem as editorias, né, que a gente chama. Então, saúde, games, trânsito, eu, especificamente, trabalho com esporte, trabalho em TV e com esporte, e é isso, você faz um pouco de tudo. Algumas um pouco mais segmentado, mas você tem sempre a visão macro, assim, do geral da coisa. Como alguém que sempre trabalhou com internet, eu também escrevo, edito, faço vídeos atualmente, é uma coisa que eu não fazia tanto há um tempo atrás, mas até por conta do YouTube acaba se tornando uma grande plataforma aí para quem quer se lançar e, de repente, às vezes, não trabalha com televisão. Então é uma área que realmente tem muitos caminhos a se percorrer. O pessoal aqui falou um pouco das especialidades, as minhas são um pouco até dispares, assim. Eu edito um site de games, mas eu também escrevo sobre política e sobre cotidiano. E são assuntos aparentemente distantes, mas você vai reparando que, conforme você progride na profissão, os assuntos, eles casam em determinadas partes. Um se conecta com o outro em algum momento. Quem disse que não existe políticas públicas para tecnologia ou para games, ou vice-versa, de repente, algum game que aborda um assunto polêmico da política. Então a área, ela é muito ampla e, na verdade, muita gente se vai se questionar dentro da faculdade se é especialista em alguma coisa. Na verdade, você é, você é especialista em comunicar. Se você comunica bem, você comunica independente do assunto ou do suporte que você der a continuidade do seu trabalho. Foram as funções pelas quais vocês passaram, tem algumas funções que também vêm à cabeça, assim, que outros colegas... Tem muita gente que é autor de livro também, faz assessoria de imprenses, nem muito mais alguma. Muita gente trabalhando com comunicação corporativa, então é... Que é uma área que está crescendo bastante, inclusive. E que às vezes até se confunde com o RP também, né? Sim. Atualmente tem muito... rede social, então gerar conteúdo, monitorar redes sociais também. Cara que é especialista em CEO, que é otimização de buscas na internet. Tem muito isso. Você tem mecanismo, tem softwares específicos que buscam uma determinada hashtag, uma determinada coisa, e você vai avaliar para aquele cliente se aquilo é bom, se aquilo é ruim, como está indo o desempenho. É um papel que o jornalista exerce hoje também. Tem uma função que ela é muito recente, o pessoal até da Abril também desenvolveu bastante, que é a respeito de news games. E tem muita gente fazendo jogos em cima de algumas determinadas pautas ou jornalismo. Eu tive uma experiência pessoal até que o pessoal do meu site, a gente criou um jogo com os editores, que dava para jogar as pessoas no precipício. Então é uma forma de comunicação, dá para fazer isso. Bom, vamos para a próxima pergunta, que está começando a ficar perigoso, não é verdade? Eu gostaria de saber como está o mercado de trabalho para um jornalista na área impressa e na área digital, e qual a diferença na rotina de cada um deles? Vixe, pergunta complexa, né? Vai demorar duas horas para a gente responder aqui. Vamos tentar ser breves. É um mercado desafiador. As pessoas falam em crise, mas eu vejo assim, não é uma crise do jornalismo, é uma crise da indústria que exige transformações. Seja transformação no nosso cotidiano, lá no que a gente faz, seja numa coisa mais macro. Mas assim, tem cada vez menos diferença entre uma redação de impresso e do digital, porque a gente vê numa realidade, como numa editora onde eu estou, em que você faz matéria para a revista, mas faz para o site. E agora tem as revistas digitais também, tem as revistas migrando para o meio digital, né? Aplicativos de realidade virtual para complementar o conteúdo impresso com recurso audiovisual, redes sociais. Então, assim, a gente brinca que hoje a rotina do jornalista do impresso não termina mais no ponto final da matéria da revista que está fechando naquele momento. E terminou isso, ele vai fazer outra coisa. Então, está tudo meio junto, meio embolado. E assim, a gente tem que meio que reaprender essa rotina. Eu vou te falar que eu não sou de impresso, mas mesmo quando a gente faz um conteúdo para a rádio, a gente tem que pensar em uma maneira de colocar na internet. Então, a gente tem o portal da Band, que quer uma versão com imagens, muitas vezes, ou então só o próprio áudio. Aí você tem que fazer um teaser para ir para o Twitter e também colocar na própria página da rádio, no Facebook da rádio. Então, também tem essa questão, né? Não é uma coisa só de impresso para digital. É pensar o multiplataforma. Quanto mais gente você vai conseguir atrair para ter o teu conteúdo, para ler, para escutar melhor. Pedro, você trabalha com blog, você trabalha com muita mídia digital também, né? Você vê muita diferença em trabalhar, às vezes, full time com publicação digital? Na verdade, a principal falta que a pessoa pode ter, na verdade, que é uma coisa até que o Diego já falou, que ela está acabando esse limite. Que, normalmente, você tem um deadline mais claro no impresso, que geralmente é o fechamento. Cada vez menos isso está tendo, e, na verdade, em tudo. Até no impresso, isso está se perdendo um pouco, porque precisa transportar muito desse material para a internet. Mas o que eu diria é que a rotina da pessoa que trabalha online, ela é um pouco assim... que era uma coisa que até era um tabu no jornalismo. Que o autor, ele se transforma também num meio de propagar as mensagens. A gente que produz conteúdo na internet, a gente acaba virando um certo ponto de referência no Twitter ou no Facebook, ou, às vezes, até nos vídeos que nós fazemos. Então, o cara que quer seguir essa área, eu acho que ele tem que estar um pouco ciente que ele vai ter que investir muito na presença dele na mídia digital. E ele tem que estabelecer determinados critérios, assim, do que ele propaga. Porque todo comunicador, hoje em dia, ele tem que ter um aspecto ético muito bom para a pessoa confiar naquela informação, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser envolvente com o público que ele tem. E aí, é uma barreira que você precisa trabalhar ela sempre. Falando de ser envolvente, acho que uma das principais diferenças do impresso para o digital é isso, é a linguagem, é a maneira de tratar. O impresso ainda tende a ser um pouco mais quadrado, mais delimitado, você não tem muito como brincar com aquele material que você tem, é sempre... Mais tradicional. É, é sempre a foto, o texto, no máximo uma diagramação diferente, uma foto recortada ou qualquer coisa assim. O digital, ele te dá um pouco mais de liberdade para brincar com isso, para complementar a sua matéria. Você tem mais formas de trazer esse complemento. Eu trabalhei em jornal impresso também, então, assim, você terminava de fazer as coisas para o jornal, mas você continuava na redação, porque você agendava as coisas para colocar no site, para o site subir meia-noite, uma hora, porque você tem que ter conteúdo sempre, então, realmente, se limite. Jornalista nunca para, não importa se é meio impresso ou digital, não é verdade? Agora, é o Matheus que vai falar com a gente. Sabendo que a Casper Libero está inserida em um complexo de comunicação em que, muitas vezes, a relação entre os estudantes e os profissionais é muito íntima, isso pode, de algum modo, facilitar esse futuro profissional, a pessoa que ainda está estudando jornalismo na Casper Libero, a entrar no mercado de trabalho, ter oportunidade de estágio? Esta, acho que Ana pode começar respondendo, né? É, eu escolhi a Casper principalmente por isso, não só pela grade, mas por causa dos laboratórios aqui dentro e da proximidade que a gente tem com a TV, com a rádio. E eu comecei aqui, inclusive, né? Eu passei rapidinho pela rádio e depois fui para a TV, onde eu fiquei por um bom tempo. Você fez a Rádio AM? Fiz a Rádio AM e depois fui para a TV Gazeta. Que é uma grande parte de entrada também, como experiência de ouvido e tal, né? Sim, exatamente. E você consegue isso por meio do contato com os professores que você tem. E sem contar que todo mundo que está aqui vai com a gente para o mercado também. Então, de uma certa maneira, acaba facilitando os contatos daqui para frente. O Lucas Rita, ele também perguntou aqui, verifiquei no site que existe a possibilidade de bolsa caso o aluno trabalhe na própria faculdade, como funciona esse processo. Você teve bolsa na época que você foi estagiar aqui, né? Tinha, tive a bolsa integral por dois anos, porque eu comecei o estágio na TV. Na verdade, eu estava no terceiro ano já. Então, os dois últimos eu tive a bolsa. Vocês chegaram a estagiar aqui também? Vocês estão... Não. Eu trabalhei na própria coordenadoria de jornalismo e também tinha um esquema de bolsa integral. Eu fiquei, acho que foi no final do segundo ano, início do terceiro ano, mais ou menos. É, isso dá uma tranquilidade também, né? É, eu tive bolsa de iniciação científica. Eu fiz aqui, foi parcial, fiz pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa. Foi um ano de trabalho, foi bem proveitoso, foi uma porta de entrada, apesar de ser um caminho um pouco mais acadêmico. Mas isso é uma coisa até que eu diria para os alunos daqui, não tenham tanto preconceito com o saber acadêmico. Ele é interessante, inclusive, até para o mercado, para você entrar de uma maneira mais preparada. Acho que tudo depende, na verdade, do que você faz com isso. É, o Pedro Trajano fez uma pergunta também sobre esse mesmo assunto. Ele pergunta sobre estágio no primeiro ano. desde o primeiro ano na faculdade, eu posso estagiar na área? Eu, com um mês de Casper, eu entrei na área. Eu comecei a estagiar na área e muito pelo contato, que a gente foi uma amiga de sala, que entrou no estágio também e estava precisando de mais gente. Ela falou, olha, você não quer ir lá e trabalhar com a gente? Foi minha primeira experiência, assim, foi muito legal. Fiquei um ano e algum tempinho na empresa. Então, sim, desde o primeiro mês, você já pode conseguir estágio. A Thais Costa pergunta sobre algo um pouco polêmico. Ela diz, já ouvi profissional dizer para desistir de jornalismo, pois só quem consegue se firmar é quem tem parente em empresas ou dinheiro. Isso é verdade? A gente até brinca em qualquer área. A gente quer ir, quer ir. Em qualquer área, se você tem alguém para te bancar, você está feito. Se você tem uma força, sempre é ótimo. Mas não é só isso que a gente trouxe. Acho que ninguém aqui é parente de dono de emissora e tal. Nem de jornalista consagrado. Nada disso. Eu acho que tem uma valorização na redação do mérito, do cara que vai para a rua, do cara que se dedica para lapidar um texto e para contar uma história melhor. Eu acho que ainda tem essa valorização. Eu não posso falar para todos os profissionais, mas eu falo pelos lugares que eu passei. E eu digo isso, eu passei, não fiquei um longo período. Fiquei dois anos nas empresas, que é um bom período. E a maioria delas foi sempre por mérito. Sempre foi as pessoas que receberam promoções porque tinham feito determinados trabalhos que mereceram destaque. Então, assim, é um pouco... Existem injustiças no mercado eventuais, que a gente acaba sabendo, mas é... Isso acontece em qualquer mercado. Mas acontece em qualquer área. Você não pode se deixar desanimar por isso. Bom, vamos para mais uma pergunta, então, gente. Agora quem a gente vai ouvir é a Jennifer Santos. Me interesso pelo curso de jornalismo, mas me sinto muito insegura por conta dos comentários negativos que muitas pessoas formadas que conheço fazem. Baixíssimos salários, falta de emprego e etc. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso e também saber qual área de comunicação está rendendo mais lucros para os profissionais. Eita, Jennifer, está querendo dinheiro, né? Estou pesquisando bastante sobre relações públicas, mas jornalismo ainda é o que faz meu coração bater mais forte. E agora, paixão ou dinheiro? É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Acho que é um meio termo aí, né? É difícil você... Acho que todo mundo... Pelo menos falando por mim, a paixão me fez entrar mais do que o dinheiro. E depois você vai tentando se virar. Lógico que dinheiro é bom, é bem-vindo e é necessário. Mas aí você vai buscando, se qualificando também para conseguir. Mas te falar que o começo é bem difícil. Você não vai entrar e ganhar salário astronômico. Você vai ter que batalhar o pouco. Então, o Nicolas Cândido, ele pergunta justamente sobre isso. Qual que é o salário inicial? Ele é bem direto. Qual que é o salário inicial médio de um jornalista redator? Depende se é de rádio, depende se é de TV, depende se é de mídia. Varia muito. Eu acho que assim, talvez mais do que a importância do valor, eu acho que precisa tomar um certo cuidado, quando a gente está começando, de ficar se comparando, às vezes, com outras áreas. Porque a dinâmica é muito diferente, né? Às vezes o cara quer se comparar, mas o cara faz estagiário em um escritório de advocacia e ganha muito mais. Mas são profissões muito diferentes e que têm processos de carreira diferentes. Tem muita gente que se dá bem e vai ganhar dinheiro com jornalismo, né? Eu estou como freelancer, assim, full time, desde 2014. Tem meses que eu ganho um salário maior do que muitos editores que eu conheço. Porque, às vezes, acumula um trabalho de alguns meses e entra aquele ganho e eu fico confortável naquele mês. Eu acho que o cara, ele realmente tem que evitar um pouco a comparação e entender. Acho que antes de qualquer carreira que você decide fazer, você gosta de fazer aquilo e você é bom fazendo aquilo. E quando você faz esse tipo de avaliação, você não pode, tipo, perguntar para a tua mãe isso. Você tem que ser frio na avaliação e realmente conferir se é a tua finalidade. E isso também não é uma coisa que você vai descobrir de uma hora para outra. Pode ser que você ache que aquela é a tua profissão e, de repente, você descobre outra coisa no meio do caminho. Mudanças acontecem. Mas o Madica é o seguinte, se a intenção é fazer jornalismo, eu acho que tem que ter certeza de que é aquilo que você gosta mesmo. porque todo mundo aqui sabe, a gente trabalha muito. Não tem área em que você trabalha pouco. Então, se você quer fazer, tem que gostar de verdade. Porque senão vai ficar muito puxado, querer só levar pelo dinheiro e por tudo mais. É difícil. É aquele clichê, né? Mas é verdade. Se você ama o que você faz, você nunca vai se cansar, ou você vai se cansar menos, né, do que os outros que não amam tanto, de fazer aquilo que você faz, né? E aí vai te motivar, não adianta. É isso. Antes de eu entrar na área esportiva, de trabalhar com jornalismo esportivo, que era o que eu sempre quis, desde que eu entrei na faculdade, eu trabalhei uma época com mídias sociais e com jornalismo corporativo. E eu ganhava, antes de entrar, antes de começar no jornalismo esportivo, eu ganhava um salário alto para uma estagiária, trabalhando numa multinacional. E eu troquei, eu fui entrar na área de jornalismo esportivo ganhando metade do que eu ganhava. Hoje eu estou bem, assim. Hoje eu ganho... Hoje valeu a pena. Hoje eu estou bem, sim. Mas eu tive que ralar um pouquinho, entendeu? Eu tive que abrir mão de algumas coisas, porque eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava, era o que eu iria fazer. Então, tem que... Acho que como o mercado está também transformado um pouco numa fase, um pouco, não bastante, de fase de transformação, a gente tem, de fato, menos vagas e menos oportunidades de crescimento dentro das empresas de mídia, das empresas de jornalismo. Isso é fato, é uma coisa meio geral. Mas existem muitos outros caminhos. Tem muita gente fazendo, empreendendo, fazendo... Tem sites novos surgindo. Exatamente. Tem jornalismo independente, digital. Blogueiros, caras com rede social, entendeu? YouTube. Tem tantos formatos novos, né? Sim. E é aquilo, né? Plataforma não é profissão. Plataforma é um espaço, né? Sua profissão é jornalista. Se você tiver criatividade, né? E vontade, você entra em qualquer plataforma. Vamos para a próxima pergunta agora do Alcir. Vamos ouvir o Alcir. Eu fazia jornalismo no Rio de Janeiro e tenho a intenção de voltar a fazer o curso aqui na Cachapelíbero. O meu sonho pessoal é atuar de frente às câmeras. Qual dos dois cursos, entre rádio e TV e jornalismo, me propicia um caminho mais rápido para esse meu desejo pessoal? Tem muita gente com dúvida ainda, né? Tem gente que não sabe se faz um curso ou outro. Parece que cada vez mais a área de comunicação está mais integrada também, né? É mais difícil de escolher o curso. Você hoje é apresentadora, né, Ana? Sim. Qual que foi o teu caminho? Você escolheu como graduação o jornalismo, mas você fez alguma especialização em rádio e TV também? Então, na verdade, não. É que eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Eu sempre quis jornalismo e vim para o jornalismo, mas eu nunca quis fazer a TV. A TV foi um acidente, na verdade. Eu sempre quis fazer impresso e foi a única coisa que até hoje eu não consegui fazer e ainda quero. Acabei caindo em rádio e vim para a TV porque eu entrei no processo e passei. Então, eu acho... E, na verdade, ir para a frente da câmera também foi uma coisa que eu não quis. Eu fui puxada por um chefe que achava que daria certo e, felizmente, deu. Eu acho que as pessoas não podem ter essa ilusão de que eu quero um caminho rápido para chegar na frente do vídeo. Isso não existe. Você tem que se preparar, você tem que ter embasamento, você tem que ralar muito antes de eu conseguir chegar a uma função de apresentador. e, principalmente, como editor primeiro, aprender a apurar, aprender a ir para a rua, apurar histórias, fechar VTs, para depois querer ir para a frente das câmeras ou ir para a frente no microfone e no rádio, por exemplo. Tem algumas pessoas também, né, Ana, que fazem rádio e TV e chegam a ser apresentadoras, às vezes, até mais para o entretenimento, mas a gente sabe que, às vezes, se mescla um pouco, entretenimento e jornalismo hoje em dia. O que é importante que eu queria te dar um toque é que a gente tem os outros vídeos também, certo? A gente tem vídeo de rádio e TV e internet, a gente tem publicidade e propaganda e relações públicas e se você quiser ver, você, aqui, aqui, nesse izinho no YouTube, certo? Você clica ou se você tiver no mobile também, no celular, no fim do vídeo você vai poder ver os outros vídeos. Dá uma olhada também para você tirar a sua dúvida. E falando em relações públicas, a Ana Fontes pergunta, penso em trabalhar com assessoria de imprensa, gostaria de saber qual o melhor curso para isso, jornalismo ou relações públicas? Ao mesmo tempo, gosto muito da área de produção, rádio e TV e internet seria o melhor curso para isso? Se a gente fala em produção, eu acho que é melhor você dar uma olhada no vídeo de rádio e TV e internet. Agora, falando sobre assessoria de imprensa, Jô ou RP? Pedro, você chegou a trabalhar com assessoria de imprensa? Trabalhei com assessoria de imprensa, eu acho que a pessoa, porque as pessoas confundem um pouco a função do RP, né? As assessorias de imprensa hoje estão cada vez maiores, cada vez mais voltadas para trabalhos diferentes, muitas estão se digitalizando assim como as redações também estão digitalizando, então às vezes o cara que quer trabalhar com assessoria de imprensa, mas ele é um cara que é mais ligado em notícias, é mais ligado na imprensa ou mesmo no que a galera está falando, de repente, às vezes, o curso de jornalismo é uma opção melhor para os anseios dele. Mas é o que eu digo, ele tem que ter uma relação com a notícia, com essa coisa de contar histórias e eu sei que RP atrai, eu trabalhei até numa assessoria de imprensa que tinha talentos muito distintos, tinha gente que era do teatro, que era das artes plásticas e a gente fazia campanhas muito loucas, assim, voltadas para determinados clientes. Então, eu acho que o cara que quer enveredar por essa área, ele vai ter que ter uma imaginação tão ampla quanto o produtor de conteúdo, que eu acho que é o assunto que a gente está tratando mais aqui. Vamos para a próxima pergunta agora, então? Ouvi falar que muitas faculdades estão muito especializadas no mercado de trabalho e eu queria saber se a Casper vai me dar uma base crítica, porque se no futuro eu quiser me especializar em alguma editoria, como por exemplo, música, ia ser bom saber se a faculdade me dá essa base ou se eu teria que correr atrás mesmo disso. O Bruno conversou com a gente nos bastidores quando a gente foi gravar com ele e ele falou que ele queria muito essa base crítica para se especializar numa área que para ele era música, se eu não me engano, ele também comentou sobre algumas outras áreas que ele tinha de interesse. A faculdade, vocês sentiram que ela dá uma base mais crítica ou mais técnica? Tem essa diferença? Vocês conversam com outros profissionais que vieram de outras faculdades? Vocês sentem diferença também? Acho que a faculdade dá uma base crítica, sim. Acho que os professores, até pelos professores atuarem na área e eu trabalhei com música há um tempo, foi um tempo mais curto. A faculdade dá essa base, talvez você tenha que fazer, depende da área que você pretende criticar, de repente, às vezes vale fazer determinados cursos. Eu trabalho num site que faz crítica política e crítica de mídia e eu acho que a formação que eu tive aqui, mas essa formação crítica também que ele está se referindo, é uma coisa que acadêmicos normalmente ficam arrepiados com isso quando você aprende mesmo na prática. É uma questão que você vê, imita outros profissionais, imita não no mau sentido, não é plágio, nada a ver com isso, mas você vê os métodos que aquela pessoa trabalha e você acaba adaptando ao seu próprio repertório. Eu acho que é a partir disso que você faz nascer a consciência crítica da pessoa. A Casper, ela tem, acho que desde o primeiro dia de aula que eu passei aqui, eu estudei entre 2007 e 2010, falava sem ter uma consciência crítica. Evidentemente, a gente desenvolve isso ao longo do caminho, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm mais, mas depende do, cada profissional tem um perfil diferente. Eu acho que é bem isso, é você ir atrás daquilo que você quer, assim, você vai ter o lado prático aqui na faculdade com os laboratórios, edição extra, todas as questões, rádio, você consegue passar por todas as áreas em laboratórios e você tem professores e tem gente que vai te levar para o lado crítico da coisa também se você quiser. Então, vai de você experimentar e falar, não, eu quero isso, eu quero aquilo e enveredando o seu caminho, assim, saber contrapor, então, se você quer ser crítico, então, você vai ter que saber que você vai ter que contrapor mais, vai ter que questionar mais. Vai ter que saber daquilo que você está falando. É, vai ter que pesquisar um pouco mais de algum assunto específico, no caso dele, a música. E eu acho que acontece uma coisa também, muita gente entra na faculdade de jornalismo pensando assim, eu vou trabalhar com esporte, ou no meu caso, eu falava, eu vou trabalhar com cultura. E, cara, você descobre, ou às vezes, no meio da faculdade, ou logo depois, uma outra área que você se apaixona, ou você... Porque você só descobre paixão quando você faz mesmo, não adianta. Eu brinco, ninguém sai da faculdade para cobrir saúde. É muito difícil isso. E é a área que eu faço hoje e dá para fazer jornalismo de saúde muito bacana. E, assim, é só coisas que ou durante a faculdade ou no período seguinte você vai, na prática, aprendendo, pegando e... E é legal, durante a faculdade, também, tentar estagiar muito. Se você conseguir passar por pequenos períodos, por várias redações e, principalmente, fazer um pouco de segmentado para experimentar, eu acho que é que é bacana para você já ir para o mercado com um pouco mais de noção. Vamos para a nossa última pergunta agora. Como posso contribuir com a sociedade sendo jornalista? Pergunta a Fabiana Monteiro. É o que todo mundo quer quando vai para a faculdade de jornalismo. Todo mundo sonha com mudar o mundo? Todos mudaram o mundo. Sem dúvida. Mas dá para mudar? Eu não lembro quem é, mas eu vi uma vez num vídeo que tinha uma frase que falava pense globalmente, haja localmente. É a minha mantra. É a minha mantra. eu tenho uma experiência bem fixa na minha cabeça que, assim, eu fui por mais de um ano, mais ou menos, eu fui colunista do Tech Tudo, que é um dos maiores sites de tecnologia e é da Globo.com e eu tive uma ideia lá dentro que eu queria cobrir jogos feitos no Brasil. Essa ideia cresceu tanto que hoje em dia eu vejo um mercado se formando ao redor disso e eu digo sem nenhuma pretensão. Eu dei uma contribuição bacana para mais pessoas empreenderem num setor que precisa ser melhor abordado. Então, acho que assim, a pessoa não precisa entrar na faculdade de jornalismo ah, eu quero mudar o mundo mas eu acho que assim, sei lá, se você conseguir ajudar uma pessoa, se você conseguir dar uma informação correta e ir atrás de dados, eu acho que mudar as coisas tem a ver um pouco com você fazer o seu trabalho de uma maneira sendo eticamente responsável, criticamente preciso e, enfim, padrões que as pessoas conseguem trabalhar junto. Inclusive, você forma muitas amizades dessa forma, não estou falando de fazer amizade com fonte, mas realmente conhecer o meio onde você está atuando. Nessa questão de mudar o seu cantinho ali para depois mudar o mundo é isso. Como o esporte muda o mundo no meu caso? Você está relatando jogos, você está falando do Neymar, você está falando do Dunga, sei lá. Mas não, você pode ir falar do machismo no esporte, da homofobia no esporte e isso abre portas. Então, sempre tem um espacinho em qualquer editoria para você transformar ali seu local e é sempre bom. O que importa é dar um passo, né? É isso. Bom, gente, o nosso tempo acabou. Espero que a gente tenha tirado as suas dúvidas. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. E aí, você gostou da ideia de se tornar um jornalista? Que tal? Se você ainda não tem certeza, fica à vontade. Tem vários vídeos aqui, você pode ver, rever todos os bate-papos que a gente fez e entender um pouco mais de cada uma das áreas da comunicação. Ah, e se inscreve no nosso canal, por favor, porque sempre tem novidade por aqui e você não pode perder. Vai, clica. Você acabou de ver jornalismo? Você pode ver, não sei, e relações públicas. Quer ser assessor de imprensa?